Estamos todos e todas aqui para dizermos, basta de feminicídio, basta de retirada de direitos. A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer. É em 1975 que a ONU instituiu o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Então o dia 8 não é um dia de comemoração, é um dia de as mulheres saírem em marcha nas ruas, em prol da luta pelos diversos direitos, não só a liberdade do corpo, não só a liberdade pelos direitos iguais na questão trabalhista, mas na questão das políticas públicas e sobretudo agora, essa questão gravíssima do feminicídio que vem aumentando na nossa sociedade. Então Manaus, por exemplo, é a terceira cidade com maiores casos de feminicídio. A gente não criou feminicídio, a gente não criou a violência doméstica. A gente pode ter colocado um termo numa situação que já existia. Mas esse aumento é porque a gente finalmente estamos notificando como feminicídio esses casos para a gente entender e mostrar para o poder público que há essa situação, a gente precisa de soluções. Um dos avanços, no meu ponto de vista, mais importante foi fazer parte de um processo para fazer com que a primeira lei de feminicídio fosse julgada nesse Estado. E eu acompanhei esse processo para dizer, sabe, mulher não merece ser morta, simplesmente porque acaba o relacionamento. E ser julgado, o caboclo ser julgado, dentro da lei de feminicídio, que é uma luta do movimento de mulheres feministas. Só ao lado da via, hein, galera? Não vamos se arriscar, não, hein? Infelizmente, é uma coisa que sempre aconteceu, né? Por muito pouco, a minha mãe não foi uma vítima. Por muito pouco, a minha avó não foi uma vítima. Do feminicídio em si, mas de agressões domésticas elas foram, e muito, né? Por muito pouco, eu não fui uma vítima. Isso sempre aconteceu, só que isso está começando, foi o que eu falei, a gente está começando a ser ouvida e a ser vista. A lei variada pega, agora eu já sei. Hoje, mil três anos se fazem, já são as pessoas que vão se vencer. Mulheres do mundo inteiro, vão lá pra vencer. Vamos sentir as nossas formas de fazer a corrente. A questão dos povos indígenas está precária, não está bom pra nós, não. Porque os nossos direitos estão sendo violentados, estão sendo tirados, né? Então, não está bom pra nós, principalmente nós, mulheres, que temos filhos, que criamos nossos filhos, né? Eu estou aqui para pedir justiça, clamar justiça. Faz quatro anos, vai fazer quatro anos, no dia 1º de abril, que a minha filha foi assassinada, com uma amostra foto, ela foi torturada e assassinada dentro de um batalhão ambiental. E veio da polícia, punindo o assassino e ele cobriu. Me emociona também a história da Marielle Franco. Me emociona as mulheres que morreram, que tombaram, pelo simples fato de serem mulheres. Então, a gente não pode deixar de vir. A gente precisa reivindicar. É uma sociedade mais justa, mais igualitária para as mulheres. É preciso sempre falar que esse ano de 2019, as mulheres vieram para ocupar espaços e também para se cuidarem, para se acolherem, para estarem juntas, para andarem juntas e saberem que ser mulher, o principal dessa narrativa é não estar sozinha. Música Música